Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do Conecta ao vivo aqui do Palácio Barriga Verde, neste momento na galeria do plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Temos vários assuntos do decorrer do dia de hoje, entre eles as reuniões da Comissão de Finanças e Tributação e também a Comissão de Saúde. Comigo, o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Feli. E a gente começa falando de uma audiência pública que vai acontecer hoje no fim do dia, por volta das sete e meia da noite. É uma audiência que vai tratar da questão do novo ensino médio. E para falar melhor sobre esse assunto, está aqui conosco a deputada estadual Luciane Carminati. Boa tarde, deputada. Obrigada por ter vindo. Boa tarde. Uma alegria muito grande falar desse tema tão atual. Deputada, a audiência pública, o objetivo dela é discutir o que muda? É isso? Exatamente. A partir de 2022, nós temos uma carga horária diferenciada e uma modalidade, eu diria, nova em relação ao ensino médio. Mas este ano nós já temos 120 escolas em experiências. Então, o objetivo é também trazer essas experiências e fazer com que a Secretaria de Estado da Educação ouça os anseios das demais escolas e destas também. Porque há muito questionamento sobre a estrutura, formação dos profissionais da educação, tempo de planejamento, enfim. São muitos dilemas. A carga horária passa de 2.400 horas em três anos para 3.000 horas. Então, 600 horas a mais no ensino médio significa o quê? Em que condições? Esse é o debate central. A senhora costuma percorrer as escolas pelo Estado. Qual que é a principal preocupação? A senhora apontou algumas aí. Qual que é a principal? Tem a ver com a questão da estrutura das escolas, disponibilidade de equipamentos, formação dos professores. Geralmente, qual que é a principal preocupação da comunidade escolar? Então, eu visitei nesse último período em torno de 70 a 80 escolas. Em todas elas, praticamente, vem a mesma questão. Nós não sabemos onde tirar as dúvidas. Não tem ninguém que nos oriente. Nós não temos formação. Vamos terminar o ano, começar em fevereiro, numa nova modalidade, com componentes curriculares diferenciados. Nós temos disciplinas eletivas, projetos de vida, várias modalidades diferentes. Dentro do ensino médio, os professores não estão preparados e não sabem onde buscar. E tem também o grande desafio da estrutura física, que não estará pronta. E nessa modalidade se exige laboratórios, auditórios, ginásios, quadros. Ou seja, aquilo que deveria já existir nas nossas estruturas. Deputada, a audiência pública, a gente sabe que hoje é transmitida ao vivo. O público pode participar. Além dessa preocupação dos professores, a senhora percebe que a comunidade, os pais e os próprios estudantes temem por essa mudança? Muitos. Os estudantes também não têm a informação e estão preocupados porque, aumentando a carga horária, alguns que trabalham durante o dia não vão conseguir combinar a carga horária de trabalho com o estudo. Então, a gente escuta muitas falas de estudantes dizendo assim, Deputada, nós vamos para a noite, nós vamos para o ensino noturno. Mas a gente está falando de aluno jovem, trabalhador, que vai para a aula à noite, cansado. E não tem essas mudanças, considerando, inclusive, que é um aluno trabalhador. Então, por parte dos alunos, vem essa preocupação. Também vem a preocupação com relação ao abandono da escola, do ensino médio, que já aumentou na pandemia. Então, eu diria que estamos todos preocupados com essa situação. Deputada, só para lembrar, é hoje à noite, às sete e meia, a audiência pública. Hoje à noite, 19h30, todos podem acompanhar virtualmente, mas também aqui faremos quem quiser participar presencialmente, dentro do controle aqui do ponto de vista da quantidade de público, mas pode acompanhar pela TVA. Eu só tinha uma última pergunta. Essa questão salarial, geralmente, ela entra nessas pautas. Nessa questão específica do ensino médio, esse assunto também deve ser debatido, a questão salarial dos professores? Ou isso é algo parcialmente superado com a aprovação daquela remuneração mínima? Não, não está superado, Marcelo. Infelizmente, a carreira dos profissionais efetivos não se resolve com aquele projeto que o governo mandou. Ele está muito aquém. Nós estamos dialogando para melhorar. Acredito que esse mesmo não sendo um tema central vem, porque nós estamos falando também de professor valorizado e, para mim, ter uma proposta adequada, eu defendo dedicação exclusiva e menos escolas e mais cargo horário centralizado. Então, claro que isso interfere, sim, também na qualidade do trabalho pedagógico. Deputada Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que a senhora tem trabalho agora daqui a pouquinho aqui na sessão. Obrigada, Tha. Obrigada a vocês. E o convite, 19h30, hoje, acompanhar a audiência pela TVA. Tá certo. Então, você pode acompanhar a audiência pública que vai tratar dessas questões, que a deputada esclareceu aqui para nós, ao vivo, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais e, claro, pelo canal da TVA. E hoje, pela manhã, nós tivemos duas reuniões de comissões aqui na Assembleia Legislativa. Uma delas foi a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, que apreciou dois projetos. Na verdade, apreciou diversos projetos, mas aprovou duas proposições, né, Marcelo? Isso. Teve um projeto, Suelen, que chamou mais a atenção, que é uma proposta do deputado Márcio Machado, que obriga empresas, exploradoras de serviço público, sejam elas públicas ou privadas, concessionárias, enfim, que realizarem algum dano em via, numa rua, numa avenida, ou numa logradora pública, numa calçada, num passeio, durante a realização de uma obra, que esse dano deve ser consertado por quem o provocou em até 30 dias. O projeto recebeu o parecer favorável do deputado Bruno Souza, que foi o relador da matéria, e isso vai ao encontro de uma queixa que, às vezes, é recorrente. É recorrente. Às vezes, a empresa vai instalar um serviço de iluminação. Ou de água, ou de saneamento. Ela faz buracos que precisa colocar, fazer a obra, e, às vezes, não devolve do mesmo jeito que recebeu. Ou com imperfeição, ou mesmo com buraco, ou muito mal tapado. Então, o objetivo do deputado Márcio Machado com esse projeto é atacar essa questão. Um projeto que ainda vai passar por outras comissões aqui na casa. Ainda na Comissão de Finanças e Tributação, que, como eu falei, aconteceu na manhã desta quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos o requerimento de uma audiência pública aprovada, né, Marcelo? O deputado que é presidente da comissão, Marcos Vieira, pediu a realização de uma audiência pública para tratar de uma proposta de emenda à Constituição, enviada pelo Executivo, que altera as porcentagens que são destinadas para a repartição do ICMS entre os municípios. Como que funciona? Tudo que o Estado arrecada de ICMS, ele pega uma parte e divide com os municípios. Essa parte que é dividida com os municípios, uma parte é dividida conforme o potencial, o tamanho da economia de cada município, e a outra parte é dividida igualmente entre os 295 municípios catarinenses. A proposta que o Executivo mandou altera essas porcentagens, de tal forma que os municípios, a parte que é dividida igualmente entre os municípios ficará maior, e a parte que é dividida conforme a economia de cada município ficará um pouco menor. Qual que é o objetivo dessa mudança? Segundo a Secretaria da Fazenda, é compensar os pequenos municípios que têm tido perda de arrecadação do ICMS em função do avanço muito grande do comércio eletrônico. O deputado Marcos Vieira, que foi quem propôs a audiência, ele quer ouvir a FECAM, principalmente, para saber o que é a FECAM, como entidade que representa os municípios, pensa dessa alteração que o Executivo está propondo. Mas é bom destacar que isso já está previsto na Constituição Federal. Então, o que na realidade essa PEC está propondo, nada mais é do que uma alteração da lei federal para a lei estadual. Então, na verdade, está só cumprindo o que já está previsto, não é, Marcelo? É, o que tem que ser feito. Que vai ter que ser feito de qualquer forma, né? Além da Comissão de Finanças e Tributação, que o colegiado se reuniu na manhã de hoje, membros da Comissão de Saúde também se reuniram na manhã de hoje e conversaram, enfim, trataram de alguns projetos importantes. Um deles, aprovados, trata da questão dos recém-nascidos, né, Marcelo? É, toda mãe de recém-nascido, pai, sabe que tem que fazer o teste do pezinho, né? Pega o pezinho do recém-nascido, dá uma furadinha lá, tira um pouco de sangue e com base nesse exame você pode ter acesso a uma série de problemas que a criança pode vir a ter no seu desenvolvimento. Qual que é o objetivo do deputado doutor Vicente Caro Prezo, que é o autor desse projeto? É fazer com que, havendo algum tipo de alteração detectada nesse exame, no teste do pezinho, que tem um outro nome, inclusive, um nome mais adequado, que é triagem... Neonatal, né? Teste de triagem neonatal, que o resultado desse exame seja visado às autoridades competentes para que o pai, a mãe, os familiares sejam orientados da melhor maneira possível a fim de, eventualmente, já adiantar de forma preventiva o que pode ser feito no caso dessa criança. O teste do pezinho é muito amplo, ele dá uma série... Ele tem muitos... às vezes a gente pensa que o teste do pezinho só faz análise de doenças muito graves, mas tem doenças mais simples, como, por exemplo, algumas questões hormonais de tireoide, por exemplo, que já dá para identificar no bebê e que pode ser preventivamente antecipado esse processo e o bebê nem sinta, nem sofra no futuro. Então, é uma forma que tem de prevenir doenças, algumas mais graves e outras, nem tanto. É uma forma que tem dos pais poderem evitar problemas futuros ou, enfim, dar um tratamento adequado, um acompanhamento adequado a esse bebê, né, Marcelo? E a notificação das autoridades de saúde, das autoridades competentes sobre o resultado desse exame vai nesse sentido, de fazer com que o pai e a mãe também tenham apoio da estrutura do Estado, da estrutura de saúde, para poder verificar o que pode ser feito caso o exame detecte alguma coisa com a criança. E outro assunto que foi debatido novamente, é um assunto que vem amplamente sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa, é a questão do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência aqui de Santa Catarina, né, Marcelo? Na verdade, o processo de contratação, enfim, né, de readequação da licitação é que vem sendo discutido, né, Marcelo? Na realidade, Suelen, a situação do SAMU aqui é um pouco complicada. O serviço vem sendo prestado, mas quem presta o serviço, os médicos, os enfermeiros, os profissionais do SAMU, que são contratados por uma empresa terceirizada que administra o serviço aqui em Santa Catarina, tem queixas com relação a questões trabalhistas, pagamento de direitos trabalhistas, enfim. Inclusive, há atualmente uma ameaça, um estado de greve, vamos dizer assim, por parte desses profissionais. Esse assunto foi debatido na Comissão de Saúde hoje e, segundo o responsável pelo Serviço Médico de Urgência, que é o SAMU aqui em Santa Catarina, a previsão é que uma nova empresa assuma o serviço já em dezembro, na segunda metade de dezembro. Porque o Tribunal de Contas do Estado já falou que não tem condições de renovar ou manter o contrato com a atual empresa que explora o serviço. Então tem que ser uma nova empresa que vai ter que assumir. Uma nova empresa, o edital... Ou a saúde absorver isso, o que eles já identificaram ser um pouco inviável nesse momento, né, Marcelo? É, o Superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria da Saúde, ele informou o seguinte, que o nome dele é Diogo Lousso, que essa nova empresa que vai ser contratada, ela vai trabalhar num formato diferente também, o edital de contratação é outro, para evitar que ocorram os problemas registrados atualmente com a empresa que explora o serviço, que é a OZZ, que é uma empresa de outro estado, inclusive. Existe uma preocupação, o tempo, 21 de dezembro, que é o prazo, está quase aí. Está quase, um pouco mais de um mês, né? Um pouco mais de um mês e, de repente, já haver algum problema aí nessa transição. Mas a Comissão de Saúde da Assembleia está acompanhando essa questão, tanto com relação à atração da nova empresa, como também a situação dos atuais funcionários, que foram contratados para atuar no SAMU aqui de Santa Catarina. Um assunto também que a Comissão de Saúde tratou foi a questão do trabalho em frigoríficos na região norte de Santa Catarina, né, Marcelo? Na verdade, eles estão pretendendo discutir um pouco melhor esse assunto numa audiência pública, né? É uma audiência com relação, Suelen, a uma norma regulamentadora que trata das questões de segurança do trabalho dentro dos frigoríficos. Esse é motivo de preocupação por parte dos sindicatos que representam os trabalhadores com relação a algumas questões, por exemplo, quando o trabalhador encerra o seu expediente de trabalho, ele não pode sair de imediato para o ambiente externo. Por exemplo, às vezes você pode estar dentro do frigorífico, é frio, aí às vezes lá fora está calor, pode dar o choque técnico. Então você tem que ter uma espécie de transição. Então são várias questões que estão previstas nessa norma regulamentadora e que preocupam alguns setores, alguns sindicatos que representam os trabalhadores dos frigoríficos, por isso a realização dessa audiência que já foi aprovada, a gente vai depois marcar, vai informar para quem nos acompanha o dia, exatamente o horário dessa audiência. Você acompanha todas as informações no site da Assembleia, alesc.sc.gov.br e também nas nossas redes sociais. E é inclusive sobre as redes sociais que a gente fala agora com o Rony, que traz aí as informações, os destaques do Instagram, Facebook e Twitter da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Rony. Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha. Antes dos destaques aqui, rapidinho, só quero informar, hoje no Conecta foi falado muito em audiências públicas aqui na casa que estão sendo realizadas essa semana e também as que serão agendadas. Eu só quero lembrar que lá nos nossos stories e também no Twitter da Aleska, a gente sempre faz uma chamada de vivo no momento que a audiência pública começa, a gente solta um link aí que você pode arrastar ou clicar no link e direto acompanhar o debate. E a gente convida também a participação popular. O nosso chat no YouTube é aberto durante as audiências públicas, Suelen. A gente está tendo bastante participação popular, né? Os movimentos se engajam e acabam colocando as opiniões, enfim... E é uma forma mesmo de poder interagir pelas redes sociais, né, Rony? Exatamente. A pandemia trouxe um pouco isso, essa questão do mais remoto. E dá para acompanhar no smartphone, dá para você participar ali, né? Exatamente, de qualquer lugar. Então, a gente sempre coloca o link ali, tanto nos nossos stories do Facebook, no Instagram e também pelo Twitter. No destaque das redes, hoje a gente traz o deputado Alba, que fez um post no Instagram dele falando de uma revitalização na SC 110 que liga Jaraguá do Sul a Pomerode. O deputado faz parte ali daquela região de atuação. O governo do estado anunciou a liberação de recursos. É uma rota aí também ligada ao turismo, ali na região norte, enfim... E o deputado Alba celebra isso nas redes sociais. Você pode conferir mais acessando o arroba alba estadual. E é que a gente está com uma semana diferente, né, pessoal? Aqui na Assembleia com o deputado Mauro de Nadal exercendo a governança do estado. E o deputado Nilson Berlanda, que é o primeiro vice-presidente da casa, assumiu a presidência do parlamento. Então, a gente também tem um post de destaque lá nas redes sociais. E a gente fez uma cobertura. Você pode descer um pouquinho mais o feed. A gente tem fotos aí do momento de transição lá na Casa da Agronômica, do deputado Mauro de Nadal para a governança do estado. E também aqui na Assembleia Legislativa. E todos os veículos da casa cobriram. É uma semana especial para os dois deputados aí que trocaram as funções, enquanto o governador do estado e a vice, o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Reiner estão em missões internacionais. Eu vou ficando por aqui com os assuntos de hoje, convidando todos a acompanharem sempre o arroba Assembleia SC. É só procurar ali nas principais plataformas. E a gente está cobrindo tudo aqui no parlamento. Obrigada, Rony. Bom trabalho. Valeu. Você pode interagir, comentar e compartilhar, como explicou o Rony, no arroba Assembleia SC, no Insta, no Face, no Twitter. Fique bem à vontade para poder participar dos assuntos do Legislativo Estadual. E um dos assuntos que foi discutido aqui foi a aprovação de um projeto de lei para a criação de regiões metropolitanas em Santa Catarina. Na verdade, a região metropolitana do Norte. É isso, né, Marcela? A Comissão de Transportes deliberou, né? Exatamente, Suelen. É um projeto que já está pronto para vir para a votação em plenário. Ele é um projeto de lei complementar que cria três regiões metropolitanas. Joinville, formada por Joinville e Araquari. Jaraguá do Sul, formada por Jaraguá do Sul e Guaramirim. E a do Planalto Norte, formada por Canoinhas e Três Barras. É um projeto que foi, na realidade, trazido pela Câmara de Vereadores de Joinville, que tem interesse em propor a criação dessas regiões metropolitanas com um formato diferente. É um formato que, ao invés de criar cargos para a gestão dessas regiões metropolitanas, aproveita a estrutura já existente das associações de municípios, que são muito atuantes, para ajudar na gestão dessas regiões metropolitanas. É um projeto da deputada Paulinha, que já está pronto para votação em plenário. Nas próximas semanas deve estar entrando aí em votação. Marcelo, e ainda sobre aprovação de projeto, a gente teve um que é do ex-deputado Paulo Essel, mas que recebeu o parecer favorável do deputado Milton Obos, que trata da questão de ciclovias, da obrigação de ter ciclovias em estradas novas. É isso? Isso. O deputado Paulo Essel é um suplente que exerceu um mandato aqui na Assembleia, no começo do ano passado, e ele propôs esse projeto. Pela proposta, as obras municipais de pavimentação que forem custeadas com recursos do Estado, elas devem ter obrigatoriamente ciclorotas, ciclovias, ciclofaixas ou faixas compartilhadas para uso de bicicletas. O deputado Sargento Lima propôs uma emenda, prevendo que a implantação dessas estruturas leve em conta um parecer favorável de um órgão competente que possa analisar, para ver se existe a viabilidade, de repente, de colocar naquele lugar uma ciclofaixa, uma rota. Às vezes você pode colocar uma ciclofaixa, isso é uma rua muito movimentada. Isso, que daí pode oferecer risco ao ciclista, enfim. Exatamente. Projeto que passou pela Comissão de Transportes e agora vai para a Comissão de Assuntos Municipais antes de vir aqui para o treinado. A gente falou de diversos projetos que foram aprovados nas comissões, Comissão de Transportes, Comissão de Saúde, Comissão de Finanças e Tributação, e nós também devemos ter na sessão ordinária de hoje a análise de algumas propostas, né Marcelo? Inicialmente tem dois projetos previstos, são projetos que tratam de nomes de rodovias, é claro, a gente sempre tem aquela expectativa, né, se entrar algum projeto extra-pauta, mas por enquanto não tem nada previsto, realmente a pauta da ordem do dia, por enquanto, são esses projetos. São dois projetos que tratam da denominação de rodovias do Estado, colocando o nome aí de pessoas que seriam homenageadas com esses projetos. A sessão ordinária já está quase começando, mas antes de informar vocês que a gente vai ter em cidades do Estado de Santa Catarina, ainda esta semana e nas próximas, reuniões relacionadas à revisão do Código Ambiental, né Marcelo? Uma comissão mista, presidida pelo deputado Valdir Cobalquini do MDB, que está se reunindo, fazendo audiências públicas em diferentes regiões de Santa Catarina, para fazer aquela revisão do Código, que aqui em Santa Catarina foi aprovada há algum tempo, foi inédito no país à época, mas ele precisa de atualizações, né Marcelo? Amanhã já tem uma audiência marcada lá em Rio do Sul, no Alto Vale de Itajaí, a partir das 8 da manhã, a audiência que será realizada no auditório principal da Universidade para o desenvolvimento do Alto Vale de Itajaí, no centro da cidade. Existia também a previsão de uma audiência amanhã em Joinville, porém essa audiência foi adiada, ela será realizada no dia 18 de novembro, portanto na semana que vem, e haverá uma outra audiência, mas aí na sexta-feira, em Sara, no sul do estado. Todas essas audiências públicas, as informações do que foi discutido e debatido e o que aconteceu na sessão ordinária desta quarta-feira, você acompanha no site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na Agência L, as matérias completas, também no YouTube, nos canais da TVAL, e também os áudios na Rádio AL. Você, claro, pode acompanhar tudo nas redes sociais da Assembleia Legislativa, arroba Assembleia ESC. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem Conecta de manhã, um pouquinho antes da sessão ordinária da quinta-feira, às oito e meia. Até mais! A gente vai ficando por aqui, amanhã tem Conecta de manhã, e aí a gente vai ficando por aqui, amanhã tem Conecta de manhã, e aí a gente vai ficando por aqui, amanhã tem Conecta de manhã, e aí a gente vai ficando por aqui, amanhã tem Conecta de manhã, a gente vai ficando por aqui, amanhã tem Conecta de manhã, e aí a gente vai ficando por aqui, amanhã tem Conecta de manhã, a gente vai ficando por aqui, amanhã tem Conecta de manhã, a gente vai ficando por aqui, amanhã tem Conecta de manhã,